No início do século XX, a cidade goiana de Santa Cruz recebeu missionários protestantes vindos do Rio de Janeiro. Em 1906, após conflitos com a população católica, a comunidade evangélica se muda para um terreno a 30 quilômetros dali. Essa região viria a ser denominada Cristianópolis. É ali que, em 22 de dezembro de 1933, nasce Iris Rezende Machado. A nossa infância foi uma infância, assim, muito privilegiada, porque o nosso pai era um pai, assim, muito pai mesmo, muito família. Então ele criava os filhos, assim, com muito amor. Ele queria direcionar os filhos a qualquer caminho que no futuro eles viessem a trilhar, né? Com sete anos, eu já era candeeiro de boi. Com oito anos, eu já estava com a enxadinha aí, ajudando a limpar o cafezal. Nove, dez anos. Então, eu com 12 anos, não tinha pião que saísse na minha frente. Quando nós estávamos limpando o cafezal, porque cada um pegava uma rua, né? Então, eu fazia de tudo. Aqui eu aprendi a moer a cana, a fazer o açúcar mascavo na época, que o açúcar cristal. Era muito difícil chegar no interior do Brasil, entendeu? Então, aqui eu aprendi tudo. A carrear com boi, a fabricar o tijolo, a fabricar a telha comum, a roçar, tudo. Eu aprendi aqui. Quando o meu pai decidiu mudar para a Goiânia, a vida virou piquenique para mim. Aí nós mudamos para a Goiânia e o Iris veio a mil. Enquanto cada um procurava a sua escola, o Iris procurava duas. Olha, um dia, meu pai decidiu vender a propriedade lá no município hoje, Cristianópolis, e mudar para a Goiânia para abrir espaço na vida dos filhos. Nós somos cinco, quatro homens e uma mulher, cinco filhos. Eu parti para estudar na Escola Técnica Federal, onde eu me tornei ali político estudantil, representante de classe, posteriormente integrando a representação da escola nos congressos estaduais, nos estudantes secundários em Anapos, Catalão. No Congresso Estadual de Catalão, fui eleito para integrar a representação de Goiás no Congresso Nacional dos Estudantes Secundários, no Rio de Janeiro. Terminei a escola e me matriculei no liceu, colégio estadual de Goiânia. Era o colégio padrão, onde estudavam mais de 3 mil estudantes. Tinha o curso ginosial, o curso científico, que eu me matriculei, o curso clássico, aqueles que se preparavam para fazer direito, fazer filosofia. Tinha, então, eram três turnos, o turno matutinho, vespertino e noturno. Eu entrei em 1954 e daí a um ano, no início do ano seguinte, eu era eleito presidente do Grêmio do liceu, onde votaram mais de 3 mil estudantes. E à noite eu fazia o técnico de contabilidade na Escola Técnico de Comércio de Campinas. Era uma escola próxima de casa, eu resolvia fazer o curso em contabilidade, pensando em montar em Campinas um escritório de contabilidade. O Luiz, ele... o dia de manhã para ele começa antes do sol nascer. Ele já está de pé, já na atividade dele, né? Trabalhando. Fui eleito também, no início do segundo ano, presidente do Grêmio da Escola Técnica de Comércio de Campinas, Grêmio Castro Alves, de Goiânia, era o Félix de Bulhões. Editava os dois jornais nos dois Grêmios, mensalmente. Realizava conferências, concursos, programa de auditório, conseguimos. Aí uma emissora, na época, Rádio Brasil Central, que era particular do ex-governador Coimbra Bueno, tendo sido ele meu paraninfo na Escola Técnica Federal, eu tive a liberdade de pedir duas horas dessa emissora, a cada manhã de sábado, para um programa de auditório. Então, eu movimentava, entendeu? Para se ter uma ideia, quando presidente do Grêmio, eu reuni os professores, pedi um único autor para cada matéria, cada série, e fui, através do Grêmio, comprar os livros da editora no Rio de Janeiro. Chego aqui com um caminhão de livros e um caminhão de tecidos, que o liceu tinha o uniforme, vendendo os livros pela metade do preço para os estudantes e o tecido também. Foi um desastre para as livrarias daquela época, que não sabiam, mas tinha o número de livros que eram consumidos a cada ano no liceu, de cada série, quer dizer, eu movimentava. Legenda Adriana Zanotto